Música Fala galera, beleza? Canal Betty Green Hoje vou estar trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Um vídeo bem interessante sobre um mercado que muita gente tem dúvida Tanto o pessoal que está iniciando no mundo das apostas agora Até mesmo com quem já aposta aí Mas infelizmente nunca pesquisou ou nunca teve um vídeo Explicando sobre esse mercado que é o famoso Handicap Asiático Hoje vou estar explicando aqui da melhor maneira possível pra vocês Como que funciona esse mercado, tá galera? Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível E vou estar trazendo aí o Handicap de futebol e de basquete Só que só pela explicação do futebol já vai dar pra vocês entender Mais ou menos como funciona Mas eu vou trazer também na íntegra aqui O Handicap do basquete também Pra vocês terem uma noção Já que eu tenho postado aí palpites de futebol e de basquete Então vou estar trazendo esses dois Handicap Asiático Pra vocês entenderem de melhor maneira possível, tá? Antes de mais nada eu já peço a ajuda de vocês aí Pra quem não for inscrito no canal já se inscreva E deixa um like no vídeo que é muito importante, tá galera? Esse like aí ajuda muito o vídeo a chegar a outras pessoas do YouTube, né? Então se você puder aí deixa um like no vídeo Que é muito, muito importante aí E também vai estar sendo uma forma de gratidão aí Pelo vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? E vamos ao que interessa, né? Primeiro jogo que eu peguei aqui, galera É um jogo que acontece hoje, né? Dia 27 de janeiro de 2022 Peguei o jogo aqui entre Colômbia e Peru Pra dar essa explicação aqui pra vocês Como funciona o Handicap Asiático Vou tentar ser breve, mas bem explicativo pra vocês, tá? Pro vídeo não ficar longo Mas também pro vídeo não ficar aí Faltando informações, tá? Primeiramente, você vai aí na casa de aposta que você utiliza, né? Seja Bet365, EstrelaBet Qualquer que seja a casa de aposta E tenta procurar por essa opção aqui, ó Handicap Asiático Mais opções Ou opções alternativas Você tenta procurar por isso daí Porque tem casos de aposta que não tem o Handicap Asiático Apesar que hoje em dia a maioria das casas de aposta tem, né? Mas tem algumas que tem o Handicap Europeu Que é diferente Então, como a gente vai estar falando A explicação aqui do Handicap Asiático Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o Handicap Europeu Mas, sendo bem assim, breve O Handicap Europeu, por exemplo Você não tem a opção de anular a aposta, né? Porque eu vou estar explicando aqui pra vocês Vocês vão entender melhor E o Handicap Asiático, ele tem essa opção de anular a aposta O que dá uma segurança extra Então vamos ao que interessa, né? A gente pegou aqui o jogo entre Colômbia e Peru Deixa eu dar mais um zoom aqui Só pra melhorar pra vocês aí, né? Pra todo mundo conseguir ver Esse jogo aqui entre Colômbia e Peru Acontece hoje, né? Como eu falei E a gente vai começar aqui pela parte da Colômbia, né? Eu vou estar pulando essas opções aqui 0.0, mais 0.5 Vou pular elas E depois eu explico no final aí Como que funciona mais ou menos Mas a princípio a gente vai estar falando aqui dessa opção Mais 0.5, 0.0 Menos 0.5 Só essas linhas aqui simples Porque isso daqui é como se fosse duas apostas Dentro de uma aposta só Então é um troço meio complexo, né? Mas eu vou explicar pra vocês também como que funciona E também vou estar deixando uma tabela aí pra vocês Que é muito interessante, né? Vou deixar o link de download dessa tabela, né? Pra você estar acessando Essa tabela aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu tirar o zoom primeiro, né? Essa tabela aqui, ó Essa tabela que eu vou deixar aí pra vocês É... No final aí E na descrição do vídeo, né? Eu vou estar deixando aí pra vocês Estar fazendo o download dessa tabela aí Que também explica muito Então isso aqui vai ser um complemento, né? Vai ser tipo uma explicação final Sobre tudo aquilo que eu falei aqui nesse vídeo Então sem perder tempo Vamos ao que interessa, galera Pro vídeo não ficar muito longo, né? Vamos falar aqui do jogo da Colômbia, né? Primeiro o handicap que a gente vai estar pegando aqui É um handicap favorável, né? Favorável significa o quê? Que a gente vai estar favorecendo uma equipe com esse handicap A gente vai pegar aqui o mais 0.5 Handicap asiático Pagando 1,13 pra Colômbia, né? Mais 0.5 a favor da Colômbia Isso aqui significa o quê, galera? Esse mais 0.5 é a mesma coisa que a dupla hipótese, né? Que é aquele famoso time A ou empate No caso aqui seria Colômbia ou empate Esse mais 0.5 é a mesma coisa que a dupla hipótese Então aqui, teoricamente, se a gente botar aqui mais 0.5 A favor da Colômbia A gente está colocando aqui dupla hipótese pra Colômbia, né? A Colômbia pode vencer ou empatar aqui da Green Se ela perder, a gente perde o nosso investimento, né? Então, supondo aqui que a gente botou 10 reais A gente vai ter um retorno aqui de... No caso, vai ter um retorno aqui de um pouco mais de 1 real Então, se a gente botar, por exemplo Vamos pegar aqui mais 0.5... No caso aqui, 1,13 Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui uma banca de 100 reais A gente botou 100 reais aqui Nessa odd de 1,13 A gente vai ter um retorno de 13 reais numa banca de 100 reais É pouco, mas é bem seguro, né? Teoricamente, assim, às vezes ajuda aí pra gente botar no bilhete e tudo mais Mas voltando aqui Então, mais 0.5 é a mesma coisa que dupla hipótese, né? Então, a gente botou mais 0.5 aqui pra Colômbia Significa que a gente ganha Se a Colômbia vencer, qualquer placar E se a Colômbia empatar, a gente ganha também Então, a gente só perde aqui, nesse handicap Se a Colômbia perder pra seleção do Peru Fechou? Agora, pulando aqui pro 0.0 Pagando 1,19 Isso aqui, galera, o 0.0 É a mesma coisa que o empate anula Qualquer coisa, você pega um caderninho aí E vai anotando Que é bem interessante Ou você vai ter a tabela também, né? Tem a tabela também que também ajuda pra vocês aí ter uma noção Mas qualquer coisa, vai anotando aí pra vocês entenderem, né? O 0.0 Você coloca aí É a mesma coisa que o empate anula Ou empate não tem aposta, né? Depende da casa de aposta que você Usa aí Que cada uma fala de um jeito, né? Mas o mais certinho aí, né? O mais utilizado é o empate anula, né? Isso aqui significa o quê? Significa que se a Colômbia vencer o jogo Com qualquer placar A gente ganha aposta E se a Colômbia empatar A gente tem o valor apostado devolvido A aposta é anulada Então a gente tem o nosso valor apostado devolvido Ou seja, você botou 100 reais aqui No 0.0 Handicap asiático No jogo da Colômbia Se a Colômbia empatar Você vai receber os 100 reais de volta Sem lucro E sem prejuízo Então o 0.0 aqui Significa empate anula Então a gente ganha A aposta Se a Colômbia vencer o jogo E se ela empatar A gente tem o valor apostado devolvido E se a Colômbia perder Obviamente a gente perde O valor apostado total Agora vamos falar aqui Do menos 0.5 Isso aqui também é muito interessante Eu vou explicar pra vocês O menos 0.5 Pra Colômbia Tá pagando 1.60 Às vezes você vai Vai lá No time lá Que por exemplo Nesse jogo aqui mesmo Você bota O mercado lá De vencer Empate Ou Outro time O time da casa Ou time fora vencer E o empate Aquele famoso mercado Com as três opções Às vezes você vai Ver lá Colômbia pra vencer Tá pagando 1.55 1.58 E às vezes você vai Vim aqui no handicap asiático Nesse menos 0.5 Tá pagando 1.60 O que que eu quero Dizer com isso Esse menos 0.5 Handicap asiático Significa a mesma coisa Que o time vencer Então aqui teoricamente A Colômbia aqui Menos 0.5 Significa que a Colômbia Tem que vencer o jogo Se empatar A gente perde Nosso valor apostado Se perder Pro Peru Se a Colômbia perder Pro Peru A gente também perde Obviamente O valor apostado Então aqui A Colômbia tem que vencer Então isso aqui É a mesma coisa Que vitória do Peru Da Colômbia É a mesma coisa Que vitória da Colômbia Esse menos 0.5 Aqui pagando 1.60 Então isso aqui Você sempre fica ligado Porque às vezes O handicap asiático Paga mais Do que o próprio mercado De vitória do time Então sempre dá uma olhada Aqui no handicap asiático Que é interessante isso Eu particularmente Já fiz muito isso Já testei Tem vários jogos Que acontece isso De tá pagando muito mais Aqui no menos 0.5 Do que vitória do time O que significa a mesma coisa Então fechou? O menos 0.5 Então handicap asiático Significa vitória do time Então a gente ganha Só se o time vencer Agora a gente vai ter aqui O menos 1.0 Menos 1.0 Handicap asiático Pra Colômbia Pagando 2.10 Isso aqui significa Que a Colômbia Tem que vencer A partida Com 2 gols de diferença Por que? Esse menos 1 aqui Vocês imaginam Que esse menos 1 aqui Seja gol Então teoricamente A Colômbia Começa a partida Com menos 1 gol Então assim Se a gente for botar Na prática Esse menos 1.0 Para Colômbia Significa que Peru Começa a partida Vencendo por 1 a 0 Então aqui O que tem que acontecer? A Colômbia Tem que vencer Com 2 gols de diferença 2 a 0 3 a 1 4 a 2 5 a 3 Qualquer placar Com 2 gols Ou mais de diferença Não precisa ser exatamente 2 gols não 2 gols ou mais Por exemplo 2 a 0 3 a 0 4 a 0 A gente ganha Aqui no menos 1 0 handicap asiático Porque a Colômbia Venceu com 2 gols de diferença Ou mais Agora se acontecer Da Colômbia Vencer só por 1 gol de diferença 1 a 0 2 a 1 Qualquer placar Com 1 gol de diferença só A aposta dá como anulada Porque teoricamente Se a Colômbia ganhou de 1 a 0 O jogo ficou empatado Em 1 a 1 Teoricamente Porque a gente botou Menos 1 gol aqui Para a Colômbia Uma desvantagem Para a Colômbia Então significa Que a Colômbia Venceu só por 1 gol de diferença A partida terminou empatada Teoricamente Explicando É mais ou menos isso Então aqui Menos 1.0 A gente precisa Da Colômbia vencer Com 2 gols ou mais De vantagem Para a gente ter a aposta Dada como resolvida Como green E se a Colômbia Vencer só por 1 gol de diferença Dá a aposta anulada Então isso aqui Do handicap asiático É bom por isso Se a gente botou Menos 1 aqui A Colômbia venceu Só por 1 a 0 2 a 1 Qualquer placar Com 1 gol de diferença Então a gente tem Aposta anulada Então se a gente Botou 100 reais E a Colômbia Venceu só por 1 gol de diferença A gente vai ter O nosso 100 reais Devolvido Sem lucro E sem prejuízo Tá show? Agora a gente vai Pular aqui Para o menos 1.5 Menos 1.5 Handicap asiático Para a Colômbia Pagando 2,75 Isso aqui significa o que Galera? Isso aqui significa Que a Colômbia Tem que vencer Querendo ou não Por 2 gol de diferença Isso aqui é como se fosse Menos 1 gol e meio De desvantagem Para a Colômbia Então querendo ou não É como se fosse O Peru aqui Vencendo a partida Por 1 gol e meio Não existe isso Mas teoricamente É mais ou menos assim Então significa Que a Colômbia Tem que vencer Por 2 gol de diferença Se vencer por 1 gol de diferença A gente perde Se empatar A gente perde E se a Colômbia perder Obviamente a gente perde também Então aqui não tem Outra alternativa A não ser a Colômbia Vencer por 2 gol de diferença Ou mais Então menos 1.5 Significa isso Que a Colômbia Tem que vencer com 2 gols Ou mais de diferença Para dar essa aposta aqui Como green Tá show? Agora o menos 2.0 Isso aqui significa Que a Colômbia Começa a partida Com perdendo de 2 a 0 Para o Peru Teoricamente Então aqui O que tem que acontecer? A Colômbia Teria que vencer A partida Por 3 gols De diferença Ou mais Para dar aposta Como green Se ela vencer Só por 2 gols De diferença Dá a aposta devolvida Dá a aposta anulada Então se a gente Apostou 100 reais A gente vai ter Nossos 100 reais De volta Sem lucro E sem prejuízo Então aqui Não tem outra alternativa Também A não ser A Colômbia vencer Por 3 gols De diferença Para a gente ter A aposta resolvida Ou se a Colômbia Vencer só por 2 gols De diferença A gente tem a aposta anulada Então deu para entender Mais ou menos E agora finalizando aqui O menos 2.5 Menos 2.5 Isso aqui significa Que a Colômbia Tem que vencer Por 3 gols De diferença E fim Aqui não adianta Vencer por 1 gol De diferença 2 gols De diferença Que vai dar aposta Perdida Então se a Colômbia Perder Empatar Ou vencer a partida Por 1 gol De diferença Ou 2 gols De diferença A gente perde A gente só vence Essa aposta aqui Se a Colômbia Vencer por 3 gols Ou mais diferença Então esse aqui É o menos 2.5 Que significa Que a Colômbia Tem que vencer Por 3 gols Ou mais diferença Fechou galera Esse aqui são Os handicap Desfavoráveis Vamos dizer assim Para as equipes Que é o menos Então isso aqui A gente está dando vantagem Para o adversário E eu expliquei aqui Mais ou menos Como funciona Espero que vocês Tenham entendido Esse handicap Desfavorável Para a equipe Que a gente selecionou Agora explicando Esse 0.0 Mais 0.6 Isso aqui significa Que são duas apostas Numa aposta só É meio complexo Que nem eu falei Para vocês Mas só tentando Explicar mais ou menos Aqui para vocês Só uma Para vocês entenderem Para o vídeo Também não ficar muito longo O 0.0 Significa empate anula Certo? E o mais 0.5 Significa empate Ou time que a gente selecionou No caso aqui Empate ou Colômbia Então isso aqui Significa o que galera? Significa que Se por acaso A Colômbia empatar A gente só vai ganhar Metade da aposta Porque são duas apostas aqui Então a gente teria Que acertar as duas Vamos dizer assim Aqui a gente teria Que acertar Que a Colômbia empatou E aqui a gente teria Que acertar Que a Colômbia venceu Então tipo assim É um troço que eu Particularmente não gosto Mas teoricamente São duas apostas Numa só Então se aqui A gente só ganha Essa aposta aqui Se a Colômbia vencer Se por acaso A Colômbia empatar Nesse 0.0 0.5 Se ela empatar A gente só recebe Metade do valor Metade desse retorno total Então é que Teoricamente Se a gente apostasse 100 reais A gente ia ter 16 reais de lucro A gente só vai receber O 8 Que é metade do lucro Porque Aqui como eu falei A gente só vence Essa aposta Se o time ganhar Então tipo assim Eu particularmente Não sou muito fã Disso aqui Mas estou explicando Mais ou menos Para vocês E na tabela Que eu vou deixar No final do vídeo Também E explica melhor Agora vamos aqui Para o outro lado Agora vamos falar Da seleção do Peru Vamos estar falando Do handicap A favor aqui do Peru A gente vai ter O primeiro aqui Que é o menos 0.5 Que eu já expliquei Que é vitória do time Então teoricamente Aqui o Peru Teria que vencer Essa partida No menos 0.5 O 0.0 Aqui como eu expliquei Também é o empate Anulho Então aqui se empatar O Peru empatar A gente tem a aposta Anulada E se o Peru vencer A gente ganha Essa odd aqui De 4.50 É a odd bem alta E se o Peru perder Por exemplo A gente perde a aposta E o mais 0.5 Eu também expliquei aqui Que é a mesma coisa Que a dupla hipótese Então aqui O Peru pode empatar Ou vencer Que a gente ganha Se perder A gente perde a aposta Então aqui a dupla hipótese Que seria a mesma coisa Que o Peru Ou empate Esse mais 0.5 E agora a gente vai subir Aqui para dar a explicação Dos outros handicap Que são os handicap Favorável para a equipe Isso aqui por exemplo Mais 1.0 Handicap asiático Para o Peru Significa que o Peru Começa a partida Com um gol a mais Vencendo a partida Teoricamente por um gol Então se o Peru Por exemplo Empatar a partida Da Green Se o Peru Perder a partida Por um gol Diferença Dá a aposta anulada Porque o Peru É mais 1.0 Handicap asiático A favor do Peru Contra um gol Contra um gol da Colômbia 0.0 3 a 1 A gente ganha Para dar green Para dar green Asiático Até o positivo O menos 3.5 Aqui Significa que tem que De vantagem De vantagem para a equipe No mesmo esquema Significa que o time Começa com 4 pontos De vantagem Mais 3.5 Significa que o time Começa com 3 pontos De vantagem Mais 2.5 Dois pontos De vantagem Para o Philadelphia E mais 1.5 Significa um ponto De vantagem Para o Philadelphia Então Deu para entender Mais ou menos Como funciona O mercado de handicap Asiático Tanto de futebol Como de basquete E agora Vou estar mostrando Aqui para vocês A tabelinha Que eu falei para vocês Que é essa tabela aqui É uma tabela Muito interessante Eu peguei isso aqui No Google Achei a melhor Com a melhor explicação Explicando O handicap asiático O favorito E o underdog Que é o desfavorável Vamos dizer assim Então aqui O favorito Que é o time da casa A gente vê aqui O 0 Esse aqui é o 0 É a mesma coisa Que 0.0 Tá galera Aqui significa Que se o time venceu Dá green Se empatou Dá devolvido E se perdeu Dá red Aí o menos 0.5 Se venceu é green Empatou Perdeu É red Então essa tabelinha Que eu vou estar deixando Na descrição do vídeo O link dela Na descrição do vídeo Para vocês Poderem analisar melhor E quem tiver dúvida Galera Assiste o vídeo Duas, três vezes Se possível Até entender Vai pausando Vai fazendo a anotação Do seu caderno Para você entender E depois você começa A colocar em prática Nas casas de aposta Para você Ter a sua prática Em jogo Então primeiro você treina Primeiro você estuda E depois você coloca em prática Tá show? Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se ficou muito longo Eu peço desculpa Tentei explicar Da melhor maneira possível Sobre o handicap asiático Se você gostou Desse vídeo Deixe um like No vídeo Compartilha também Esse vídeo Nas suas redes sociais Em grupo Convido o pessoal A conhecer o canal BetGreen E o principal Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Com seus amigos Que eu acredito Que vai ajudar Muitas pessoas Que tem dúvidas Sobre o handicap asiático Tá show? Então um forte abraço A todos vocês aí Lembrando que mais tarde Tem palpite de futebol Vou tentar fazer também Os de basquete Porque tem poucos jogos De basquete hoje Mas vou estar tentando Trazer aí também Alguns joguinhos de basquete Para vocês nessa noite De quinta-feira É quinta-feira né? Deixa eu só conferir aqui É quinta-feira Estou perdido no tempo Mas enfim galera Um forte abraço A todos vocês aí E até a próxima Valeu, valeu Fui!